A bolatria do Natal A benção, a glória a Jesus Uma festa tão bonita que tem polícia pra todo lado, né? É uma viatura atrás da outra, guarda pra todo lado Arrependemos e creia no Evangelho Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Em breve Em breve Jesus vai voltar Em breve Jesus vem Pra buscar a sua igreja E o povo correndo atrás de Papai Noel Jesus é o Senhor dos Senhores E o povo colocando Papai Noel No centro da sua vida Só pensando Nas coisas desse mundo A Bíblia diz que se pensarmos Em Cristo Só pra esta vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Agora imagina Se você viver Pra não pensar nem nele Está ordenado aos homens Morrerem uma vez E depois E depois Segue-se o juízo Tem muita gente Que já partiu E nunca mais Vai ter uma chance De escutar o Evangelho novamente Depois da morte Depois da morte Acabou Segue-se o juízo Depois da morte Não tem missa Não tem missa de sétimo dia Saísse do céu E atravessar o juízo E atravessasse pro inferno Pra botar a ponta de água A gota d'água Na ponta da sua língua Jerusalém Existe um grande abismo Existe um grande abismo Ninguém passa de inferno Pro céu Esquece essa mentira De purgatório Ninguém passa Ninguém sai Depois da morte Acabou Vai passar a eternidade No fogo Eterno Por isso que Jesus Mandou Pregar o Evangelho A toda criatura Evangelho não fala de Maria Evangelho não fala de morto Evangelho não fala de Buda Evangelho não fala de Maomé Só fala dele Senhor O Rei O Todo-Poderoso Só fala dele Daquele que venceu a morte Tem que correr atrás desse Papai Noel mentiroso Tem que perder o tempo com futebol Perder o tempo com seus artistas De cinema Perdendo o tempo Correndo atrás de dinheiro Para gastar com coisas inúteis O mundo jaz No maligno A Bíblia diz O mundo Está morto Na mão do diabo O Deus desse século A Bíblia fala Cegou O entendimento dos incrédulos Para que não resplandeça A luz Do Evangelho Quanta gente Ser enganada Quanta gente Irou para o inferno E nem sabe Que está indo para o inferno Porque nunca ouviu a verdade E também não querem ouvir No final dos tempos A Bíblia diz Não vão dar ouvidos Terão comissão Nos seus ouvidos Desviarão os ouvidos da verdade Voltando-se a fábulas Amontoariam para si doutores Conforme seus próprios desejos Cada um buscando A religião que lhe interessa Cada um acreditando Naquilo que ele gosta Vai se morrer Sem a verdade Está perdido A idolatria A Bíblia diz É um pecado De feitiçaria É rebeldia É rebeldia Contra Deus A idolatria Deixaram de adorar o Criador Para adorar criatura Não se importaram De terem conhecimento de Deus Porque para conhecer a Deus Não é na sabedoria humana Para conhecer a Deus É se humilhando É assim que conhece a Deus Na sabedoria humana Por isso que Jesus falou Aquele que se humilhar Será exaltado Aquele que se exaltar Será humilhado Quanta gente Que não para para ouvir Não querem ouvir Porque a Bíblia diz Que a fé Ela vem pelo ouvir E ouvir esta palavra aqui Jesus falou Nécios E tardo de coração Para se compreender Tudo que está escrito aqui Não compreendem Não compreendem Porque são coração duro Não querem Não querem Adorar a Deus Como Ele é Querem fazer um Deus Querem mudar um Deus Segundo a sua Sua concepção Não aceitam A verdade de Deus Por isso que esse mundo muda Muda Porque querem viver Na prostituição Mudam A verdade de Deus Porque são idólatras Mudam A verdade de Deus Porque são feiticeiros Mudam A verdade de Deus Porque são assassinos Porque são mentirosos E não querem se converter Por isso que estão aí mudando Mudando essa verdade aqui Mentira Adorando o diabo E não adorando o Criador Jesus vai voltar Jesus vai voltar em breve E vai pegar esse mundo gay De surpresa Jesus vai voltar em breve Pra acertar a conta Que esse mundo aqui De prostituição O mundo antigo de Noé Não acreditou No pregador O mundo antigo de Noé Não acreditou Na mensagem Que Deus tinha dado Pra ele Que iria destruí-los Não acreditaram Mas até o dia Que Noé entrou na arca Aí veio o dilúvio Eles morreram Por causa da sua incredulidade A mensagem A mensagem Que nós recebemos Foi essa Que Deus amou O mundo de tal maneira Que deu O seu único filho Para aquele Que nele crê Não morra Mas tenha A vida eterna Todo ser que respira A Bíblia fala Adore ao Senhor Louve ao Senhor Mas quem não adora a Deus É porque está morto Quem não sabe adorar a Deus É porque está morto Quem não canta pra Deus Só sabe cantar pro diabo Jesus Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores Vai voltar em breve Pra buscar a sua noiva A sua igreja A igreja que ele comprou Com o seu sangue Os idólatras do futebol Serão lançados do inferno Os idólatras do dinheiro Serão lançados do inferno Os idólatras do papai noel Serão lançados do inferno A Bíblia É pra aqueles que querem Ser salvos Da condenação Jesus veio buscar As suas ovelhas perdidas Os bode Bode é pra esquerda Bode é tudo pra esquerda Bode não entra Bode é tudo pra esquerda Ele veio Para buscar As suas ovelhas Os bodes não Só as ovelhas Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Quem não tem Bota largador Faz papel de palhaço Quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça Quem não tem Fica encher a cara de cachaça Fazendo papel de otário Na mão do diabo Quem tem ouvidos Para ouvir Obedeça Cria no evangelho Para você ser salvo Jesus Raça de víboras Filhos do diabo Como vocês pensam Que escaparão Que escaparão Da condenação Do inferno Acreditando na Maria Quem tem o Papai Noel Quem tem o Papai Noel Eu pensei que vai escapar Do inferno Acreditando no diabo Ele é o caminho A verdade E a vida Se não crerem Maior juízo Haverá para vocês Do que foi para Sodoma e Gomorra Maior juízo Haverá para as cidades de Campinas Do que foi Para o mundo antigo de Noé Maior juízo Porque vocês ouviram A verdade E não quiseram escutar Ouviram Mas não quiseram Queriam cachaça Queriam sexo Queriam drogas Queriam mentira do diabo Queriam aparecida Mas não querem a verdade Jesus Deus é espírito Os idólatras Serão lançados No fogo eterno Todos aqueles Que conduzem procissão Suas imagens de escultura São ignorantes Diz a Bíblia Carregando suas estátuas Para cima e para baixo Mal sabem eles Que estão indo para o inferno Estão indo para o inferno Porque querem Porque a verdade de Deus Está aqui Estão indo para o inferno Porque são desobedientes Porque a verdade de Deus Foi entregue para este mundo O Espírito Santo Convencerá o homem do pecado Da justiça E do juízo Não terão desculpa Não terão desculpa Jesus avisou O Espírito Santo está avisando Esta palavra Não volta atrás Passará o céu e a terra Mas a minha palavra Não passará Corre para Jesus Enquanto você tem tempo Porque o tempo está acabando Você está atrás de Papai Noel Corre para Jesus Diabo Diabo Deus Nesse mundo aqui Enganando Enganando o mundo Com essas mentiras Os mentirosos Não vão herdar O reino dos céus E o diabo É pai da mentira Quem inventou Papai Noel Diabo E quem acredita no diabo Se ele é filho dele A Bíblia está aqui Quem quer Beba de graça Da água da vida Quem tiver sede Beba de graça Em breve Aquele que há de vir virá E não tardará Obrigado